O que é o Carizio? Fala galerinha, tudo bem? Bom, e vamos ter uma batalha agora no servidor, que vai ser no Coliseu, que no segundo episódio nós já vimos ele, né? Bem no final, mas agora vai ter uma batalha lá. É isso aí, eu tô preparando aqui um evento Mob vs Player aqui, eu vou spawnar um Twitter aqui pra galera matar e vamos ver quem vai ficar em pé aí pra ganhar o nosso prêmio de hoje. É mesmo, qual é o prêmio? Cara, depende de quantas pessoas ficarem em pé. A gente tá pensando aqui em uns 5 diamantes pra cada um. Ah, certo. Os prêmios são as cabeças, né? Como hoje vai ser o Iter Skeleton, o Iter vai ser a cabeça de o Iter Skeleton, depois vai ter a poção de XP e 5 diamantes pra os ganhadores. Ah, é um bom prêmio. Quando você faz PVP de player contra player, você ganha a cabeça do seu oponente. Caramba. E já entrei aqui na arena, vocês podem ver que há várias pessoas aqui. É, hoje tá cheio o evento. É. E ali as cadeiras dos imperadores, né? Somos nós. Que me abandonaram nesse carnaval. E o que que é essa... é que eu vejo uma paredão de vidro gigantesco. É porque o Iter foge, né? Ah, é verdade. E eu cobri a arena com um vidro pra segurar os Withers aqui, né? Mas é o esqueleto do Iter ou o Iter Boss? Não, o Iter Boss. Ah. Certo. Isso é interessante. É, deu pra perceber. Deu para perceber mesmo. E depois, nos próximos episódios, talvez, nós vamos ter mais pessoas especiais também. Opa, claro. Eu já conversei com o pessoal, vamos participar. E uma coisa legal também, que seria legal a gente fazer, a gente vai colocar no nosso canal também, a partir de agora, os vídeos aí do Léo. A gente poderia fazer aí uma parceria e fazer vídeos ensinando como jogar no server, como fazer a casa, como montar a casa, como proteger e tudo mais. É mesmo, isso daria um belo tutorial. Pois é. Então... Eu vou digitar as regras aqui. Ah, certo. Então vamos ver. Você digita que eu dito. Nossa, a Gabi também é sangue e frio, hein? Tô na plateia, torcendo para todo mundo morrer. Ela tá morrendo de medo do pessoal pegar ela. Também ela é a única menina? Não, ela tá morrendo de medo do pessoal pegar ela de porrada. Ah. Certo. Primeira regra, se um player for pego batendo em outro player, será banido por um dia. É. Sem querer, não tem problema. Aí o cara bate com uma espada de diamante encantada e acaba fedendo tudo. É só se ver motim. Nossa, eu ia escrever ou ver. Ou ver. Mas é legal essa sua skin. É um pandinha imperador. É que o meu apelido na faculdade era panda. Ah, mas foi você que fez essa skin ou você pegou? Não, eu achei. Ah. Todo mundo aqui, todo mundo equipado aqui. Uma... Uma legião gigantesca. Nossa, pegaram o Thiago Cabral. Thiago Cabral? É, tem um cara perguntando como é que chega. Vou usar TP nele. Quem fez esse coliseu aqui foi o Bertolino. Ele gastou um dia inteiro pra fazer isso aqui. É, mas esses dias aí valeram a pena. Que ficou legal. Ih! Deu pau. Deu pau o quê? Não, são três. Um, dois, três. Ih, deu pau. Xiii. Xiii. Agora sigamos. Vamos seguir ele. Agora vai vir uma manada Eles tão tentando vir por fora do coliseu Por cima É mesmo Então quer dizer que o vento O vento vai ser Ao ar livre Vai ter que ser ao ar No meio do deserto Para piorar ainda choveu Ainda bem que é o deserto Aqui é um bom lugar Mas aqui ainda tá protegido Ah é verdade Vai dar trita Tem uma manada Só dá para ver parecem umas ovelhas Todo mundo vestido de armadura de ferro Aí a coisa Fiquei muito estranha Vamos lá Ok Agora vai Agora a cobra vai fumar Imagina a bagunça Só tem um espacinho aqui O cara morrendo no cactus Ai Caramba Nem corre só Tô te batendo aí Quase É alguém me bateu de novo É o maldito Sonic Agora vai começar a pancadaria Só se for pancadaria Só se for pancadaria de Wither Oh Creeper Oh Creeper Ah ainda bem Creeper não morrer no meio desse monte de gente aqui Ia ser feio né Feio Master Eita Aí Eita Eita Nós O Wither é muito feio mesmo E a coisa já começava a ver melhor Eita 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 Ia eu vou morrer Porcaria Caramba 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 Ai porcaria Eu morri Caramba Tem alguém fugindo aqui O noob tá fugindo do Wither sozinho atrás dele Tem dois Wither ali Atrás do noob Que que é isso Parece um inferno Olha lá Isso só está sobrando Daqui a pouco vai todo mundo atrás de mim O Sonic já era Ai caramba Droga 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 Eu acho que tem o Wither demais né E eu já Eu já era Adeus de novo Não eu não morri Eba Vamos lá Só que eu não tenho nada Eu vou matar o Wither com a mão Tá sem nada Sim Não tem porcarol Olha lá Agora a batalha é feia hein Ai droga Ai droga Já morreu todo mundo É Aqui ia ter espanado um Wither só O Wither é muito forte Eu achei que ia ficar muito fácil pra galera É um Wither É Eu acho que era muito fácil Ou você achava ou eu não sei PVP não permitido Mas ainda A cobra A cobra ainda fuma Agora o Kill Name já era Tá seguindo ele Eu vou matar Eita quase Cabeças voadoras Ai droga Ué Ele está matando a própria O próprio amigo dele É o Wither executivo ali Do Kill Name Parece que eu vi ele com uma cabeção Do Wither O Wither executivo né Vai lá Batalha épica ali Vai lá O Wither ganha a vida Continua soltando as cabeças malvadas Nossa Vai matar Carisma Vai Carisma Vai 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 Nossa que bug maldito Morreu O Win O Win O Win O Win Morreu um Mas os outros Os outros deram no pé Fugiu todo mundo Então parece que a batalha Quem venceu Quem venceu Olha aí Achei mais um Começou a vida Oi Você acabou Achei Tem a vida dele aqui Mas aqui a batalha Foi louquíssima Foi Então parece que Wither Eu acho que foi um empate Não Wither win Wither win Ou Humanos Win O que você acha Wither win Com certeza Wither win Aliás Wither né Porque Wither não Wither Foram vários Wither Então parece que Ficou nisso Acabamos aqui Mas Agora Ficou Canchar Os outros Antes que eles Destruam o resto Do mundo É Aí a coisa Fica feia Mas aí Agora Parece que Fica nisso Acabamos aqui Mais um episódio Com uma Uma batalha Épica Aqui Entre os Wither E os humanos No qual Os Wither Venceram de goleada Só um Que morreu Mas morreu Pelo Invencível Como que ele Ia te matar Então Fica por aqui Pessoal Espero que vocês Gostaram Se inscrevam Adicionando sobre Diz Ou clique em Gostei Então até mais Falem Então Ficamos aqui E ele também Talvez vai colocar No canal dele Do server Na verdade Sim Da próxima vez A gente faz Um evento Mais Um evento Mais organizado É Esse aqui Achei dois Wither Aqui Agora Nossa Então fica Por aí Pessoal Até o próximo Episódio Valeu